Olá, pessoal, antes de deitarmos para uma noite de sono tranquilo, vamos dedicar um momento especial para uma oração abençoada. Feche seus olhos, acalme seu coração e prepare-se para receber a proteção divina enquanto dormimos. Essa oração trará paz, segurança e uma noite revigorante. Se você gostar deste vídeo, não se esqueça de deixar seu comentário e compartilhar com seus amigos e familiares. Vamos juntos nessa jornada espiritual, Pai Celestial em nome de Jesus, quero agradecer-lhe por sua bondade e sua misericórdia sobre minha vida. Obrigado, Senhor, por estar em minha vida. Você é o Senhor Deus Todo-Poderoso, o grande eu sou. Eu digo que você é meu refúgio, você é a principal pedra angular e eu escolho confiar no Deus vivo. Se essa oração trouxe paz ao seu coração. Deixe um comentário abaixo e compartilhe este vídeo. Sua participação é muito importante para nós. Você me fornece abrigo nas tempestades da vida e nas dificuldades que enfrento. Eu falo que o sangue de Jesus esta sobre cada membro da minha família para proteção e preservação da vida. Decreta e declara que as portas do inferno não prevalecerão contra mim e meus entes queridos. Senhor, entrego a mim e minha família em suas mãos em nome de Jesus. Aplique o sangue de Jesus sobre cada batente da minha casa, em cada poste das janelas, para proteção em nome de Jesus. Senhor, que sua coluna de fogo seja vista onde minha família e eu descansamos todas as noites. Você disse que não permitirá que doenças e enfermidades cheguem perto de nós. Portanto, declaro que doenças e enfermidades estão longe de nós. Oro para que você proteja a mim e a minha família de tudo que não podemos ver e que tenta nos prejudicar. Nenhum demônio do inferno. Nenhum espírito imudo. Nenhuma maldição geracional. Nenhum infortúnio nos afetará por sua causa. Jesus, entro em sua presença com sincera gratidão por sua proteção sobre minha vida. Sou grato por seu maravilhoso cuidado e terna misericórdia. Neste mundo, há muitos inimigos ao nosso redor no mundo invisível. Esta é uma batalha que não posso travar com minhas mãos físicas, então invoco um poder maior. Sua palavra me lembra que lutamos não contra carne e sangue, mas contra principados, potestades. Maldade espiritual em lugares altos. Isso destaca a necessidade que tenho de sua proteção celestial. Sua palavra diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Bem-aventurado o homem que nele confia. Obrigado por sua promessa de proteção. Um salmo que oferece uma esperança tão abençoada. Encontro paz em ti, Deus. Porque quando estou cansado, você é um Deus que renova minhas forças. Deixe seus anjos da paz irem à minha frente e cuidarem de mim. Pai, eu descanso e estou em paz sabendo que não preciso me preocupar com proteção quando estou coberto pelo sangue de Jesus. Senhor, não me apoio no meu próprio entendimento. Porque você é onisciente. Oro por força celestial para que eu seja capaz de resistir às tempestades da vida e aos desafios diários. Fortaleça-me, para que eu possa resistir aos ataques do inimigo. Coloco minha confiança em você, enquanto busco suas bênçãos de proteção divina hoje. Recuso-me a deixar a ansiedade ou o medo se tornarem meus companheiros. Ajude-me a confiar em você e não a me preocupar. Senhor, ajude-me a confiar plenamente em sua capacidade ilimitada de me manter guardado e protegido. Sou abençoado porque você cuida todos os dias, protegido porque você vai à minha frente e cuida da minha entrada e saída. Sempre me alegrarei porque nenhum perigo me dominará quando estou na sua presença. Colocarei minha fé em você, independentemente do que estou enfrentando. Darei minha gratidão a você em todas as situações que enfrento. Só sou forte e corajoso porque sei que você está do meu lado. Pai, tenho confiança na sua palavra que me diz para me aproximar do trono da graça com ousadia e que se eu pedir algo de acordo com a sua vontade, então sei que você me ouvirá. Quero tirar um tempo do meu dia e dizer obrigado. Obrigado por ser paciente comigo. Confio que você estará sempre comigo e será meu defensor. Obrigado por ouvir minha oração. Em nome de Jesus. Eu ouro. Amém. Se você chegou até aqui, não esqueça, abençoe mais pessoas, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Amém. 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 Amém.